Olá pessoal, aqui é o Diogo Tabá, hoje a gente vai falar sobre esse pedal aqui, o Vibe, o Showa, pedal simples, barato, leve, por ele ser de plástico sim, eu estranhei um pouco, mas é, o som surpreende, gostei muito, então ó, se liga aí no review aí, no teste que a gente vai fazer, e eu faço minhas observações também, tá? Então pessoal, é, som limpo aqui ó, e o som limpo do Vibe aqui ó, o Vibe, o Showa, Enfim, então terminando o review Ó Ó Agora vamos voltar lá, vamos mudar pro mode, voltar pro mode de cima ó, que é o psicodélico né, o Hendrix Bem mais rápido né, ó Ó, o ledzinho acendeu ó, você viu? Olha lá ó, o ledzinho tá dando Ele tá dando uma envelopadinha legal né, ó Ó Deu aí velho padinha Ó Ó É, estou só aí Ó 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 É É, pra quem gosta de um Jimmy aí, dá pra chegar perto, viu? Ó 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 simples, barato melhor ter do que não ter, é uma ótima ferramenta, tá aprovado tá aprovado, como eu disse, ele deu uma mascada no som, tá? pra mim aqui mas não me incomoda, corrijo fácil